Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também Corre, corre! Cadê o bunker cara? É a minha reta, é que eu morri na reta Ó, eu to do lado de uma pedra É uma porta, fica numa porta grandona Ai meu Deus do céu Pera aí, eu to vindo pela torre, mano Pela torre é bem melhor, você pega a cover na torre O Daliu sabe o lado que morreu, né? Dá pra você pegar o seu corpo de boa, né? Pera aí, ô... De boa, de boa Ô caveirinha, só deixa eu recuperar a estamina, por favor Que eu vou ruxar aí Minha hidratação, cara Deixa eu abrir meu mapa aqui, mano Minha hidratação foi pra merda, cara O Daliu também tem aquele mapinha Aquele mapinha também? Tem um nomezinho Tem, tem Ai meu Deus do céu Eu roubou aqui, viado Não faça barulho na cela, não se mexe na cela Tem que ver a estamina, pera aí Caraca, eu to morrendo de hidratação Tem um repolho, um repolho da água Calma, calma Bebe o mijo Bebe o mijo Bebe o mijo Bebe o mijo? Como assim? Calma, caveirinha É que dá um problema Galera, manda lutes aí, pessoal Se inscreve no canal aí pra fortalecer nós Vem aqui, caveirinha Vem aqui que eu te dou água Vem aqui, vem aqui Coi 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 Vai pegar a arma Guarda aí Guarda aí, não Calma, não favora Calma 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 O vento tá saindo na live Vem aqui, qualquer coisa a gente agacha na rocha, hein Vou se basear no barulho Deixa eu beber uma água, deixa eu beber uma água primeiro Vem aqui, vem aqui Vem pra essa bachada aqui Vem pra mim Vem pra aqui Essa bachada aqui onde eu tô Não, não tem como não Ele tá vindo atrás de mim de novo Ele tá caindo aqui, vento Ele não para, velho Nossa, velho, outro tá vindo pra mim também, mano Ui Ui, que altura Mano, quase um caí Mano, deixa esse filho da mãe subir na pedra e eu me mato, na moral Caraca Eu já tô entrando, eu já vou entrar no bunker, velho Vou entrar no bunker Calma Vem caveirinha, vem pra cá caveirinha Corre, corre, corre Vem caveirinha, corre Vem pra mim, vem pra mim Ah, morri, viado Vem pra mim caveirinha Vem pra mim Ah, não acredito Calma, viado, eu vou morrer Vou morrer Continua correndo Vou morrer Continua correndo Fica quieto Fala ai 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 é muito tiro ai 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 é muito tiro uai ai 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 à tiro de você não é eliminão Foi minha véi vem vem Eu já estou aqui caveninha Eu já estou aqui meu deus do céu cuidado caveninha Então tu entrou ? Entrei já entrei aqui em baixo Nossa véi eu tenho que passar bandagem mano foi atingido Derruba o aqui em em baixo de mim eu to fracado Vem, vem, eu abri a porta, eu abri a porta, vem Vê onde você tava mesmo Entra lá, Gabirinha Como é que eu vou entrar, meu Deus? Olha a luz do robô aqui É, meu Deus do céu Corre, corre, corre Eu já vi outra porta Morri Ah, Gabirinha Muito longe, eu tava muito longe Calma, eu tenho 100 fama Nasce com ele Nasce comigo Mas meu loot, agora tá fora meu loot Isso aí vai ser o problema Vou gastar meu 100, eu gasto 100 fama Ah, isso eu caí com o tarilho Aí eu me mato Não, eu tô perto, tô em B2 já Vem, só vem, só vem Nasce com um Não é mais fácil nascer no setor mesmo Eu venho andando mesmo Eu tô no setor Eu estou no setor Não, mas não é mais fácil gastar 50 só pontos 50 pontos e naquele setor É, é, pra arriscar Assim, se eu morrer outra vez Eu tenho mais 50 pontos Sim, sim, sim Verdade Se eu gastar 50, eu vou nascer no setor Cês tão chegando, gente? Tô apavorado, hein? Eu não sei se você gostou desse negócio no Brasil Porque é É uma mangueira, pô Hum, é uma mangueira? Pô, sabe aquele negócio azul, vai como chama? No Brasil Ponte? Aqui na Europa, aqui na Espanha é fonte Puente, puente, aqui é puente Por que, cara? Conheceu? Deixa de trollar, Daryl Ponte Porra, mano, é ponte também Ah, é ponte também, né? Ponte, é A gente não é ponte É, não, tem muita palavra que eu esqueço, cara Eu falo errado, aí os caras começam a zoar eu no chat Só vou perguntar, se não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Tá, porque eu escutei tiro, escutei tiro Tá aqui E de play, aí Mete bala, mete bala Nossa, ele vai me matar, velho Calma, cara Nossa, vai me matar Ah, dá que acredito Ah, gatela, vai peidar com o cara, mano Mata o cara aí, cara Ah Nossa, nossa, o cara vai me matar, mano Segura Ah, me matou, mano Me matou demais Nossa, mano O cara tá desarmado, velho E aí, galera, e agora O que a gente faz agora? Ele matou você sem arma? É, foi B3 que a gente tava, né? Sim, velho Eu tava sem munição Dei dois tiros dele, mas não morreu É B2 ou B3 que a gente tá? E como é que ele te matou? B2 Me matou de, 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 com a picaridada, mano Ah, é, não? Não vou tomar Não vou não Eu vou tentar entrar, mano É, não, é mudar de estratégia, cara Eu já entrei várias vezes nesse banco aí Ué, 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 ué Sai que atrás, sai que atrás, sai que atrás Sai que atrás, sai que atrás, sai que atrás Aqui, 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 aqui Toma balança aqui, segura a balança aqui Tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando aí Difícil demais, hein, cara Fisconde atrás da árvore Atrás da árvore, Cachita Atrás da árvore Difícil, hein, rapaziada Tô atrás de uma pedra aqui, velho Eu tô te vendo, tá me vendo? Tô no direito aqui, ó Beleza Tô muito nervoso com esse negócio bunker, cara Ó, vou tacar a lança perto de você, ó Tá aqui pra você, a lança lá, cara Tá, toma aqui, segura, segura a lança Tá aqui no chão Pega aqui a lança Três de fama, eu perdi de fama ainda, cara A gente vai pegar esse cara, mano Pega a lança aí no chão, pega a lança no chão Mano, e agora pra... Mano, e agora pra fazer o... E agora pra fazer uma bandagem Tô precisando de bandagem Então vou ter que correr o chão lá, velho Pega uma pedra, pega uma pedra Pega uma pedra, faz uma pedra de pedra Uma faca de pedra Rasga tua calça Faz um pano e usa esse pano Mano, carilho, essa represa aqui é grande demais, cara É, mano, não fui uma vez aí, muito grande Caraca Oi Seguinte, mano, eu vou tacar... Ai, caralho, deita Deita, tu correu atrás? Não Ele te viu Não, não foi eu, não Não? Não Então foi pra mim Pega uma pedra Nossa Tá muito difícil Vou tacar uma pedra, vê se funciona Estão fazendo bandagem aqui pra mim Ui Nossa Nossa Nossa, que delícia, cara Eu não achei uma backpack É Não, foi delícia a mochila, não foi o pau grande Ah, não, tá precisando do urso Ai, meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma, calma Ih, cara Vai na bunda ou na cabeça do urso? Na cabeça Tá louca Morreu Porra, cara Três lança na cabeça, mano Que isso, cara Morreu não? Não, que isso Bicho forte da porra Ai, tem dentro de mim agora Não, tá não Tô chegando na cidade lá, hein, ô Filha da mãe Cadê você, Castela? Aqui, vem aqui Castela, eu não vou ir ver você cagando Que eu te conheço, rapaz Vambora Não, eu não tô cagando Não, eu não tô cagando Venha ver o negócio Não, tá no banheirinho de Shrek E pra quê? Tá cagando? Sério? Com certeza Tá cagando Safado Só me chama pra isso Que isso? Ai, você é um Não Agarra Tá aparecendo um Como é que chama? O que, velho? Não, da igreja Como é que O padre fica lá dentro da Que porra é essa, Castela? Que isso, miado? Ai, meu Deus do céu Eu tô falando de padre aqui da igreja O cara vai e bota o bagulho pra fora E começa a mijar Ele entrou dentro de um galinheiro Como é que você entrou dentro desse galinheiro? Aqui, ó Tem como tá no galinheiro? Ah, tem uma porta Entra aí, entra aí Entra aí Olha esse, cara Caramba, o cara dá pra camperar aí, velho Olha isso, olha isso, ó Pera aí, deixa eu me levantar Ué, eu entrei agachado Pera aí, eu entrei agachado Cara O urso dá muita coisa Eita, porra, bugou tudo Meu Deus do céu Não dá pra fazer a roupa toda É, o confessionário Pera aí, Castela Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui, Castela Não tem isso Espera aí Larguei o barro, velho Oi E aí, minha companheira O que você quer? O que você veio aqui Confessar aqui no confessionário? Tô chegando, hein? Tô chegando com uma louça na mão, hein? O que eu quero falar É que dona Marisa Morreu do coração Por causa da perseguição política Mas se eu gostar pro Brasil Sai daí, velho Vambora daqui Tá brincando um galinheiro, cara Cadê o carão andar, liga? Tô no bunker, pô No bunker? Bora, bora, chega Bora, bora Nossa, cara Falei, tô chegando E nós brincando aqui no confessionário Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, assada, quer ver, ó Como eu conheci ele, quer ver, ó Quer ver, ele dá um pulo do nada Quer ver, ó Ó, vai Ficando as moitinhas Ai, liguei Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah A, ah Caramba Olha isso Olha que top, velho Topzinho Mano, não dá pra ver, velho Não dá pra ver o cara escondido. Claro que não dá pra ver a cara dele, velho. Tenta bater aí com essa mão aí, velho. Será assim? Que é isso aí, velho? Olha isso. Que é isso? Que é isso, velho? Saca a unha. Olha a unha dele segurando. Ai, meu Deus do céu. Todo urso aqui se expressa. Tem que dar aquela esvaziada. Muito mel. Tá casando bocha de urso também, mas será? Olha aí, olha o urso cagando, mano. Meu Deus do céu. A cabeça do urso é mó gigante. Será que vocês me entendem, né? Deixa eu falar a frasezinha do Andario aqui, senão não dá merda. Qual frase do Andario? O que que você faz aí? Ué, é você que fala isso. Será que vocês me entendem? É você que fala isso. Tá, tá, tá bom. É você que fala isso, pô. Bora, bora, bora. Olha só a frase essa. Olha esse urso correndo. Olha o urso correndo. Corre, Andario. Corre, Andario. Eu ouvi falar que o robô não atira no urso não, hein? Não, não. Ele acha que é selvagem. Se você comer, ele não mata não. Bora então. Vamos lá, não há pressão, hein? Tô preparado? Não, não, não. Vamos de boa. Não há pressão não. Não há pressão não. Não há preparado. Não há nem sabão. Não há nem sabão. Onde é que tá a boca do... Mais um espírito. Não há a porta dessa bunker, cara. Prepara a pedra. Saca a pedra desses filhos da mãe. Eu não tenho pedra não. Não tenho pedra não. Pega a pedra. Pega, pega a pedra. Pera aí que eu vou pegar aqui. Vou pegar a minha aqui, mano. Põe embora, põe embora, põe embora, põe embora. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Uai, uai. Castelo, tu ganhado, porra? Ei, socorro, véi. Vou jogar uma pedra nele, mano. Tá doido, doido, viado. O robô tá chegando, Castelo. Nossa, vocês não sabem o que eu vi, mano. Castelo, vem comigo. Vem. Ai, ganhei. Vem, vem. Vou abrir a porta, vou abrir a porta. Vem, vou abrir a porta. Ah, eu tô metido. Ah, 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 ah. Não, cara, não. Não, cara. Vamos aqui, cara, o outro aqui. Nossa, andarilho. Vai, daera, velho. Daera, agora é aera. Vem, vê onde é que vai nascer aí, mano. Vem aí que a gente tem que lombar aqui. Não, cara, depois a gente joga um servidor. Cai a tampa. Sim, a gente combina, velho. A gente vê um servidor aí bom aí, a gente combina. É maneiro jogar com gente, gente. É maneiro, pô. Divertido pra caraca. Valeu, caveirinha. Valeu. É nóis, darilho. Valeu, irmão. É nóis, velho. Conversa. Ah, lembrando, galera, tá assistindo live aí. Confere o canal do caveirinha. Confere o canal do Castela. Eu vou dar uma conversa. Valeu. É uma coisa aí pra andarilho, rapaziada. Valeu, darilho. Valeu. Valeu, irmão. Valeu. Morreu não, né, Castelo? Morreu não, né, Castelo? Não, não morri não, velho. Tá, eu vou tentar entrar no bunker. Tá atirando em quem? Entra... Não sei, não é você, não? É mim não, pô. Tem um cara aqui fora, velho. Tem um cara aí, tem um cara aí. Abre! Abre! Vai, vai, vai! Porra, velho. Quase que eu morri, ainda bem que ele pinou. Cadê? Tem... Mano, você disse, hein, quem é que ele tá atirando de hoje que eu tô olhando e você não falou que vinha, pô? Pô, eu não sabia não, cara. Eu aproveitei que eu não achei nem outra pessoa, falei, vou entrar. Não, foi em você então, cara. Esse aqui não é o bunker, cara. Não é a porta do bunker. Não é o bunker esse aqui. Esse aqui é o... Você já lotou tudo já? Já. Não tem nada. Muito obrigada, galera, que tá vindo do andarilho aí. Valeu, galera. Se inscreve aí, deixa o like aí. Muito obrigada, andarilho. Valeu aí, irmão. Tem pochete aqui, ó. Pochete aqui, ó. Esquece, esquece. Esquece o pochete. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Ai, ai, morri. Tem um vindo por trás. Nossa, mano. Ui, ui. Ai. Tem que entrar nessa casa aqui. Como que a gente entra? Nossa, peraí. Calma, calma que eu vou jogar rocha. Vem pra cá. Vou tirar a faca da mão e vou jogar rocha. Peraí, peraí. Vou jogar rocha, vou jogar rocha. Nossa. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. O de baixo não vê a gente. Na hora que eu descer, a gente desce. Na hora que eu descer, a gente desce. Calma. Calma. Arrudeia. Não, 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 não. Arrudeia, arrudeia, arrudeia. Sai daí. Vem, vem, vem. Sai daí, caramba. Vem até a porta. Vem, 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 vem. Pronto, 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 pronto. Que isso, piada? O que tem aqui dentro? Olha o que tem aqui dentro. Nossa, eu quero. Catei, já, catei, já, catei. Já catei. Voltou, voltou, o outro parou, mano. Cuidado, não faz barulho. Não faz barulho. Sim, sim, vai, vai. O outro tá de frente. O outro tá de frente e não vai. Não mete a cara não, mano. O outro tá de frente. Olha aí, cê viu o outro. Cê foi? Tá aí, na frente. É aí, na frente do bunker, velho. Aí, 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 aí. Pita porra, viado. Eu te falei, barriga de cavalo. Caraca, que chato. Aí, voltou, 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 peraí, voltou. Ele voltou, vem, caveirinha, vem, 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 vem. Vem, tira essa arma da mão. Tira essa arma da mão. Vai, 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 vai. Vem, vem. Pô, garoto, pô, garoto, pô, garoto. Vai, 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 vai. Abre bunker. Que golinho da caramba. Toma no cu, porra. Desgraça, gente, ó, pau, porra. Ai. Caralho. Desgraça, velho, porra, porra, caralho. Desgraça, velho, porra, caralho. Desgraça, velho, porra. Desgraça, velho, porra, caralho. a live inteira calma calma peraí 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 tem um cara aqui tem um cara aqui volta aí aí o castelo tá vivo vou voltar meu ovo porque eu sou o único azareto no meio do miolo tem que tomar no miolo olha o castelo tá vivo eu não acredito peraí 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 eu vou matar o cara que você pega eu tenho um azar não é possível fácil muito fácil caralho que manda aqui dentro tava dentro do bunker já cara tava dentro do bunker já cara dentro do dentro e eu tomo o tiro na cabeça eu assim simples e fácil assim que a vida de um a vida um azarento não é possível cara menos 58 de coisa o cara não morre velho eu ainda tô aqui lutando com o cara aqui eu tô lutando com o cara velho eu tô lutando com cara capirinha tá lutando aí o cara na mão mano é muito matei matei toma aí foi muito easy foi muito easy otário valeu viagem valeu estamos juntos nós foi muito easy caveirinha quando você tinha morrido apareceu um cara eu estava brigando com ele Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi você brigando com ele Eu morri, cara Eu sou azarento, não adianta Não, você não é azarento não, cabelinha Você me deu sorte, meu filho Ai, te danar, vai, valeu Vou nessa, vou jantar, falou Valeu, mano, abraço, brigadão aí, velho Depois daquela noite O que iria surgir O que iria surgir Isolados, isolados